Oi gente, tudo bem com vocês, amores? Hoje eu tô aqui pra passar mais uma dica de cabelo pra vocês. Eu recebi, gente, naquele encontrinho lá da Rio Beleza, alguns produtos pra testar. Quem ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui, ó. É só você clicar que você vai ver todos os produtos que eu recebi lá. Muita coisa legal, muitos produtos eu já testei, alguns produtos eu ainda vou testar. E hoje eu venho falar desse produtinho aqui pra vocês, que é o Colorific da Aspa. Eu confesso pra vocês, gente, que eu não ia fazer resenha desse produto, eu não ia falar com vocês desse produto em vídeo. Eu ia fazer uma resenha apenas lá no blog, falar sobre ele e tal. Mas, quando eu mostrei pra vocês no canal, nesse vídeo, as coisas que eu recebi, eu vi que algumas meninas, elas ficaram interessadas, querendo saber um pouquinho mais sobre ele, como que é, como que funciona e tal. Eu não ia falar dele pra vocês, por quê? Porque a cor que eu recebi foi castanho médio. E não é a cor do meu cabelo, meu cabelo é preto. Eu até tentei passar no meu cabelo pra ver um pouquinho, porque tá aparecendo uns fios branquinhos aqui. Pois é, gente. Fazer o quê? Parte da vida. Cabelos brancos aparecendo, mas tudo bem. Então, começou a aparecer uns cabelinhos brancos aqui, uns zinz aqui escondidinhos, mas eles ainda estão bem escondidinhos, ainda não tá chamando muita atenção, não. Quando começar a chamar muita atenção, depois aí eu vou ver o que que eu faço. Mas, eu tentei passar e ficou um pouquinho diferente, porque é castinho escuro e meu cabelo é preto, gente. Mas meu cabelo é preto, preto, preto mesmo. Quem olha, acha que eu pinto cabelo, mas eu não pinto, meu cabelo realmente é bem pretinho. Então, pra mim, não ficou legal. Se eu conseguir alguém que tenha o cabelo nessa tonalidade, pra poder gravar um vídeo e eu vir e mostrar pra vocês, eu faço. Ou então, se até mesmo eu não conseguir gravar vídeo, eu conseguir uma pessoa na tonalidade do cabelo pra fazer o antes, depois eu faço, coloco lá no blog, a resenha, com fotos, pra vocês verem tudo, tá bom? Mas como eu ainda não consegui, eu vou falar um pouquinho dele pra vocês. Como que é, o que que é esse Colorific, tá? Esse Colorific, ele é um produtinho spray, ó, com cor, que funciona pra retoque de raiz, né? Retoque de cabelo branco. E o legal dele, gente, é que ele sai com shampoo. Então, por exemplo, às vezes você tem um evento pra ir, um lugar pra você ir, e você tá com o cabelo branco, não teve tempo de ir no salão, ou você não teve tempo de retocar, a gente não teve tempo de dar um jeitinho, você pega ele, aplica no cabelo, e pronto. E consegue ficar com o cabelo assim, com o cabelo pintadinho, bonitinho, sabe? E ele funciona mesmo como maquiagem, uma maquiagem pro cabelo. Como eu falei pra vocês, essa daqui é a cor castanho médio, mas tem várias cores, tem dois tons de loiro, tem pra cabelo vermelho, cabelo preto, castanho claro, castanho escuro, castanho médio. Tem várias cores. Eu vou deixar lá no blog todas as informações detalhadas pra vocês. Apesar de aqui na embalagem não dizer que é da Aspa, esse produtinho é da Aspa, tá? E ele diz aqui que ele tem secagem rápida e cobertura dos fios brancos, e maquiagem funciona como uma maquiagem para os cabelos, tá? Mas assim, interessante, gente, quando vocês forem usar, aplica, bota uma luvinha e aplica na mão, porque senão ele vai manchar a tua mão, tá? Então, pelo que eu pesquisei dele um pouquinho na internet, você usa uma luvinha, aplica ele no cabelo, espera secar, espera um pouquinho pra poder secar. Cuidado, tá, gente, pra o produtinho não ficar em contato com a sua pele, pra não manchar o rosto. Então, você tem que sempre sacudir, porque como ele é um produtinho em spray, todo produto em spray, você tem que sempre sacudir muito bem, tá? Então, você sacode, sacode, ó. Ele tem uma bolinha dentro dele, e essa bolinha faz o produto misturar, e aí ele não embola aqui, né? Não sei como é que é. E o legal desses produtinhos em spray, gente, é que eles rendem muito, sabe? Que eles rendem muito. Então, você sacode ele e aplica não muito perto, e também não muito longe, porque se você aplicar ele muito longe, vai espalhar muito produto. Então, você aplica mais ou menos de uma distância assim, sabe? Sei lá, uns 15 centímetros, mais ou menos. O legal dele, gente, como eu falei anteriormente, ele é um produtinho que ele sai na água, ou então, quando você lavar com o shampoo, ele vai sair. Aqui no rótulo, eu tava dizendo, pra quando eu lavar com o shampoo, lavar e ir penteando, sabe? Pegar um pentinho ou uma escovinha, e ir penteando o cabelo, e ir penteando o cabelo, pra poder sair todo o produto, tá? Então, é uma dica legal, é uma dica rápida mesmo pra vocês. Eu não tenho como fazer nem antes e depois aqui, porque eu não usei o produto. Só vem mesmo falar o que que é, como que é, de acordo com o que eu pesquisei sobre ele. Se você quiser saber como encontrar, é só vocês verem em lojas de cosméticos, perfumarias, também em farmácia, eu acredito que vocês encontrem, tá bom? Então, é isso. Essa é a disquinha de hoje, que eu tô aqui pra passar pra vocês. Eu vou deixar no blog todas as informações sobre esse produtinho, pra você queira adquirir, tá bom? Se você gostou do vídeo, clica em gostei bonitas pra me ajudar, se inscreve aqui embaixo no meu canal, tá bom? Me segue no Instagram também, pra você ficar pia pertinho, pia, 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 pra você ficar pertinho e mais ligadinho aí, em tudo que acontece comigo no meu dia a dia. Eu tô todo dia publicando, liberando coisinha legal lá pra vocês, compartilhando um pouquinho do que acontece comigo. E é isso, gente. Eu adoro estar aqui falando, passando dicas legais de cabelo pra vocês, dicas do que eu uso, do que eu gosto. Então é isso. Muito obrigada por me assistir, muito obrigada por me aturar. Beijinho e até o próximo vídeo, galera.